Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrente DJ José, só o Madeleon atualizado, porra, 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 porra DJ Tenebroso, ele é a gente dela Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Marcão Pô, mulher que é isso, a Globo não gosta Pô, mulher que é isso, a Globo não gosta Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, metes Soca, soca, mete, mete Tudo nessas pigas Vem na tretinha eu e você DJ do Baile Toca, checa Toca na toca, na toca na pica dele De quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce Toca, sobe, na pica desce Toca, sobe, na pica desce Toca, sobe, na pica desce Toca na pica desce Toca, sobe, na pica desce Toca, sobe, na pica desce E DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrente E DJ Joss é só mandelão atualizado, porra Porra, porra, porra E DJ Tenebroso, ele é rei delas Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Martão O moleque é isso, a Globo não mostra